Essa próxima matéria eu dedico a uma pessoa muito especial que vocês já vão saber quem é. Foi relançado o filme Mal das Águas, que foi muito premiado em festivais de cineclubes no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e no Nordeste, nos anos 90. E sabe de quem é o filme? É de Sidenberg Rodrigues. Ele mesmo, o gerente de comunicação da ArcelorMittal Tubarão, que escreveu, produziu, filmou e dirigiu o longa. E para comemorar os 20 anos do lançamento, Sidenberg recebeu amigos e convidados no Le Biffé para uma sessão pipoca. O autor, escritor, diretor desse filme é Sidenberg Rodrigues, que conseguiu reunir em torno de mil pessoas nessa noite, nessa sessão pipoca. Como é que foi para você ir reestrear e ver o carinho de tantos amigos? Pois é, Rana, o mais importante de qualquer coisa é que a gente se descobre vivo, querido, e acho que é isso que é importante, acho que essa coloração que se dá à existência nos remete até à própria causa do filme, que é a FEC. A gente com solidariedade, fraternidade, compaixão, amor universal, a gente se junta e a gente dá conta de desafios. No caso do filme, para fazer arte, no caso da FEC, para privilegiar vidas. Eu acho que esse privilégio de fazer o bem, de trazer a solidariedade às pessoas, e esse senso de finalidade para a existência, que é o se doar, fica muito claro no filme, que também fica muito claro nos voluntários da FEC. Cid, esse filme foi realizado há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás a gente não tinha a tecnologia que nós dispomos hoje. Qual foi o maior desafio de fazer? Porque o filme tem uma fotografia brilhante, o filme tem uma direção muito bacana, e que ficou perfeito. Pois é, Rana, o computador não existia, né? Tinha um XT que eu não podia comprar um. Foi a marca da telografia na exposição, aliás, fica claro isso, né? A máquina também era muito difícil, a gente costuma dizer que tinha uma ideia na mão e uma máquina na cabeça. Não podia comprar a máquina. Mas a gente driblou os desafios usando papel celofone para fazer a lua ficar bonita. A gente filmou cenas reais dentro do mar mesmo, vencendo os desafios. Os atores submeteram toda sorte de sofrimento, você viu? Pessoas enterradas na areia até o pescoço, pessoas com mosca posando, esperando as moscas chegarem. Ou seja, eu dedicaria aos atores que não estão mais entre a gente, porque eles sofreram como os outros, né? Passaram por tudo aquilo. E eles são a representação da entrega dos atores. Mas eu queria agradecer vocês também, porque solidariedade, presença, vocês estão sempre apoiando causas sociais, independente de onde elas estejam. Então vocês me lembram a força da FEC, vocês me lembram o pensar coletivo da FEC, o sonho compartilhado do filme e toda essa coisa que faz a nossa vida melhor. Então, por destaque também, eu queria endereçar para vocês também os méritos disso, pela presença de vocês sempre ajudando a gente nas causas sociais. E isso não é uma coisa comum. Daniela, como é que foi para você gravar 20 anos atrás e como é que é assistir hoje, depois de 20 anos? Olha, foi há 25 anos atrás que eu gravei e foi a primeira vez que eu assisti, porque quando ele fez a primeira edição eu estava morando em Valadares, fazendo faculdade. Foi muito legal. Eu trouxe minha filha com 20 anos, que ela está agora, e ela me vendo com 15 anos. Foi muito divertido. O Zindenberg, além de ser um cineasta, ele é um artista completo, ele é um escultor, ele é um poliglota. E, além disso, ele é uma pessoa muito humana, que vive para o mundo, buscando sempre a sustentabilidade e o amor ao próximo. O Zindenberg é um grande parceiro da FEC. Na realidade, ele representa a maneira como a sociedade nos vê, vê o trabalho que a FEC vem desenvolvido ao longo desses 60 anos. E, como diz um ditado, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Prova disso é a esposa de Zindenberg Rodrigues, que há 20 anos atrás esteve no lançamento do filme, como amiga e hoje como esposa. Como é que foi para você rever essa estreia? Ah, foi muito interessante, muito legal, porque é um filme, assim, diferente. Você vê muitos efeitos especiais e você percebe como foi difícil fazer, e depois convivendo e sabendo todos os detalhes, aí você dá mais valor, então, à obra que ele fez. Então, realmente, é uma pessoa, assim, que é um prazer enorme estar junto e, assim, eu me orgulho demais de tudo que ele faz e vibro muito com tudo que ele faz. Eu acho que, assim, a mensagem que ele traz para o mundo é uma mensagem muito rica. A gente tem que parar, realmente, e prestar atenção e fazer um pouquinho, que aí o mundo fica melhor. O Zindenberg, ou melhor, o Sid, é uma pessoa, um grande incentivador das pessoas, um grande incentivador das artes, uma pessoa que trata todos com carinho, com atenção muito grande e, sobretudo, um grande amigo. Você pode chamar o Zindenberg de duas formas. A primeira é um mosaico. A outra imagem, se você não quiser usar um mosaico, você pode usar aquele brinquedo infantil, que é um calendoscópio, que, à medida que você vai girando, outra forma vai se tomando. Acho que a definição de Zindenberg é isso, ou um mosaico ou um calendoscópio. Ele é carismático, intuitivo, espiritualizado, envolvente. Zindenberg não tem palavra para expressar tudo o que ele pode representar para a minha pessoa e para esse mundo de gente que esteve aqui. Ele é o homem mais inteligente na parte associada à sensibilidade. Ele é um homem maravilhoso. Eu amo Zindenberg. O Espírito Santo deve muito e vai ser lembrado para o resto da vida. Você é muito bom, Zindenberg. Realmente é um orgulho para o nosso estado. É um grande profissional, um grande ser humano e, daqui a pouco, eu vou conferir se é um grande cineasta também. Ele é um poeta, um tecnológico, é um ser humano maravilhoso e sou apaixonada por ele. Parabéns, Zindenberg e Rodrigues, que é um exemplo de vida para mim e eu acho que para todos também. Você pode perceber aí que as pessoas não sabem descrever a pessoa e o que você realmente significa. Espero que você tenha gostado aí da nossa pequena homenagem.